A noite de quarta-feira foi agitada no Congresso dos Estados Unidos, os parlamentares aprovaram a abertura formal de uma investigação que pode levar ao impeachment do presidente Joe Biden. O nosso editor de Internacional, o Fabrício Naitz, que vai nos explicar quais são as chances reais de isso realmente acontecer, de esse processo chegar ao fim com o impeachment do presidente. Lembrando que esse é um processo que começou lá em setembro, não é de agora, né Naitz? Pois é. Bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bom? Bem, e você? Olha só, tudo bem. Chance real desse impeachment acontecer? Nenhuma. Zero. Já falando aqui, cortando na carne. Mas... Não deve ter chance alguma de acontecer, mas cria um factóide que vai ser levado para as eleições no ano que vem, sem sombra de dúvidas. Novamente, bom dia. Vamos explicar exatamente o que aconteceu. Os parlamentares lá no Congresso americano aprovaram na noite de ontem por 221 votos a favor contra 212 contra a abertura formal de investigações contra o atual presidente Joe Biden, por conta ainda da época dele como vice-presidente durante a gestão de Barack Obama entre 2009 e 2017. Qual é a acusação? Que Biden teria usado da influência dele para obter vantagens envolvendo os negócios do filho dele, Hunter Biden, que a gente já falou aqui nas últimas semanas, está completamente enrolado com a justiça americana. Esses negócios teriam acontecido na China, perdão, e na Ucrânia. Segundo a defesa de Joe Biden, o que acontece é o seguinte, o parlamento está tentando criar aí, de fato, uma acusação infundada e política. Vou até abrir aspas aqui para a fala do Joe Biden, a reação do presidente americano, logo depois dessa abertura, dessa votação ontem. Ele diz o seguinte, que em vez de fazerem seu trabalho, os parlamentares decidem perder tempo com essa artimanha política que até os republicanos reconhecem que não é apoiada por fatos. O que acontece? Segundo a investigação até o momento, há evidências de que Hunter Biden teria prometido acesso a empresários internacionais ao gabinete do pai, então vice-presidente. Mas não há fatos, não há provas concretas de que Biden, enquanto vice-presidente, teria promovido qualquer tipo de ação que pudesse beneficiar estes negócios. Por isso, essa contra-acusação de que o processo seria infundado, não teria base. Por que ele não deve passar? Por que Biden não deve ser empichado? Vai acontecer uma votação na Câmara dos Deputados e aí ela passa para o Senado, onde precisaria, para continuar esse processo de impeachment, dar aprovação de dois terços da casa. Só tem um problema aí. Os democratas têm maioria no Senado. 51 senadores contra 49 dos republicanos. Ou seja, chance praticamente nenhuma disso passar. Foi o oposto que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump também, que teve uma tentativa de impeachment dele também. Quando chegou no Senado, não passou porque era um movimento contrário. Pois é, foram duas tentativas até contra Trump, ainda quando ele era presidente, incluindo uma depois que ele já tinha perdido as eleições. Então, é uma coisa muito delicada. O próprio Hunter Biden já falou sobre isso, porque ele está sendo investigado pela justiça. disse que ele tem, de fato, culpa, mas que o pai não estava envolvido nos negócios. Então, é muito pensando nas eleições. Cria essa possibilidade dos republicanos, ao longo da campanha em 2024, martelarem essa tecla de que Biden não é a pessoa ali mais íntegra do mundo. E isso vai pesar, com certeza, nessa disputa que promete ser muito apertada. Ainda mais que Biden não está indo bem nas pesquisas eleitorais e está perdendo, pelo menos, para Donald Trump, por enquanto. Muito obrigada, viu, Naitzky? Até a próxima. Bom trabalho.